Finalmente tô voltando com o quadro LP Responde, onde simplesmente respondo as perguntas de vocês. Mas sem enrolação, bora pras perguntas que vocês me fizeram lá na comunidade do canal. Mas claro, se você quer ter a sua pergunta respondida, é só me perguntar lá na comunidade onde eu fiz uma postagem justamente pra vocês me fazerem as perguntas, beleza? Mas bora pras perguntas. A primeira pergunta é do Ederfil, que me pergunta, LP, existe quantos forneus? E LP, qual o protagonista mais forte? Mano, sinceramente falando, eu não faço ideia quantos forneus existem, tá? Então se alguém souber, comente aí pro nosso amigo aqui saber quantos forneus existem. Hoje eu tô fazendo esse LP Responde bem assim, só lendo e já respondendo. Porque senão eu iria fazer uma pesquisa, tá? Pra te responder certamente. Mas como o LP Responde de hoje tá sendo de uma forma diferente, bem ao vivo, digamos assim, não tem como eu saber, porque de cara eu não sei. Então pra nem passar vergonha, eu não vou nem chutar quantos forneus existem, beleza? E a próxima pergunta é, LP, qual o protagonista mais forte? Mano, essa pergunta dá pra responder, pelo menos na minha opinião, pois é uma pergunta de opinião. Na minha opinião, o protagonista mais forte é o Valt Aoi, tá? Existem vários protagonistas em Beyblade Burst, só que na minha opinião, o mais forte é o Valt Aoi. E essa questão de força, tá? Qual o Blader é mais forte que o outro, isso é bem subjetivo. Porque se você parar pra analisar, em uma batalha o Blader vence, mas em outra batalha o outro Blader que vence. Então isso não é uma regra, tipo, não existe alguém muito mais forte que o outro que tipo vai sempre perder, como acontecia em Beyblade Metal. Em Beyblade Burst, as coisas são bem equilibradas. Hoje você perde, amanhã você ganha. Porque não existe essa de Blader mais forte, são todo mundo ali do mesmo nível. E vai depender justamente da batalha e a estratégia que você vai usar pra aquela batalha, beleza? Mas é isso, muito obrigado, Eder Filho, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Danilo Silva, que me pergunta, você acha que o Daigo e o Zeke vão voltar na sétima temporada? É, mano, pra quem não sabe, a sétima temporada é a próxima temporada que vai ser lançada aí pela Hasbro, né? Uma temporada que já anunciou a volta do Ken e de outros personagens. O Daigo e nem o Zeke foram anunciados, porém, com a volta do Ken, eu acho provável o Daigo pelo menos voltar. O Zeke é mais difícil, né? Porque ele é um Blader que realmente sumiu, só que ele teve uma importância muito grande na época. Então sim, existe uma chance aí dele voltar. Porém, não há nada confirmado nem pro Daigo e nem pro Zeke. Mas na minha opinião, o Daigo aí tem uma chance muito grande, tá? Eu diria aí com 50%. Porém, tem aquela má notícia, né? Porque se anunciaram o Ken, por que que não anunciaram o Daigo também? Pode ser que ele não vá aparecer no começo da temporada, pode ser que ele apareça no meio da temporada, ou pode ser que ele não apareça, tá? Mas não tem muito o que fazer, é só esperar porque pode vir mais anúncios, mais novidades, ou pode lançar já a sétima temporada e assistindo a gente vai saber quem vem e quem não vem, né? Mas é isso, muito obrigado pela sua pergunta, Danilo Silva. A próxima pergunta é da Ani Ruth Neves, que me pergunta LP, por que você não colocou a análise do episódio de Beyblade? E LP, quais são os seus personagens favoritos da temporada? Bom, a primeira pergunta é LP, por que você não colocou a análise do episódio de Beyblade Burst? Ela deve estar se referindo aí a alguns dias atrás que eu não postei um vídeo, né? Quando eu deveria ter postado. Bom, isso foi porque eu estava sem internet, tá? Eu já estava com o vídeo feito, pronto para postar, porém, aconteceu erro na internet. Tipo, a internet simplesmente parou, teve que vir gente aqui para ajeitar. Então, por isso que eu não pude postar e só saiu um dia depois. E os meus personagens favoritos, como você não especificou a temporada, eu vou falar aí da primeira até a temporada mais recente, né? Que é a do Bell. Bom, na primeira temporada, os meus personagens preferidos é o Daigo, tá? O Shu e o Lui. Daigo, Shu e Lui são meus personagens favoritos da primeira temporada. Já na segunda temporada, é Shu e Free. Meu personagem favorito de todos é o Free. Só que da segunda temporada, os meus favoritos são Free de La Roya e Shu Kurenai. Da terceira temporada, os meus preferidos são Shu, Free e Fi. Shu, Free e Fi são os meus favoritos da terceira temporada. Da quarta temporada, eu gosto muito do Delta, tá? O meu personagem preferido da quarta temporada é o Delta. Da quinta temporada, de novo, Lui, Shu e Free são os meus preferidos da quinta temporada. E da sexta, mano, o Shu Kurenai é o meu personagem preferido de lá e o Free de La Roya também, né? Obviamente. Já das próximas, vamos saber, né? Como é que vai acontecer a temporada e vamos ver se os meus favoritos continuam. Aproveita e comenta aí os seus favoritos de cada temporada, beleza? Mas é isso. Muito obrigado, Ana Ruth Neves, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Henrique Blader, que me pergunta, LP, fala um Blader que sumiu do anime que você queria que voltasse? Bom, mano, eu acho que o próprio Daigo, tá? É muito difícil falar agora porque, pra quem não sabe, eu tô resumindo a primeira temporada de Beyblade Burst. Então, eu tô vendo aí o Ken, o Daigo, o Hantaro, todo mundo, quase todo dia, né? Porque eu tô fazendo os resumos da primeira temporada. Por isso que nostalgia eu não tô sentindo muito, quando foi anunciado essa nova temporada. Pois eu já tava vendo esses personagens todo dia. Porém, um que eu queria que voltasse, com certeza, é o Daigo. Se o Ken vai voltar, o Daigo também deveria voltar, né? O Daigo, ter o Aki, ter o Chefão, ter todo mundo junto, mano. Seria incrível, né? Então, eu espero realmente que voltem. Pelo menos aí o Chefão e o Daigo, eles têm que estar, na minha opinião. Mas é isso. Muito obrigado, Henrique Blader, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Hiroshi Kun, que me pergunta quais são as suas expectativas sobre a temporada de Beyblade Burst. Bom, eu praticamente acabei de falar minhas expectativas, né? Minhas expectativas são muito altas, tá? Principalmente com o anúncio aí da volta do Ken. Mas como eu disse, eu já tô vendo ele quase todo dia, então minha nostalgia não é tão alta. Mas minhas expectativas é alta, sim. Porque com a volta dele, né? Eu espero que mais gente volte aí, mais gente pra dar aquela nostalgia de verdade. Então, mas é isso, mano. Eu acho que vai ser muito incrível. Eu acho que tem condições, né? De ser uma das melhores temporadas de todas. Eu acho, né? É onde eu coloco minhas expectativas. Eu acho que vai ser uma das melhores temporadas. Eu acredito que não vai ser a melhor, porque superar a segunda temporada, na minha opinião, é impossível. Mas, com toda certeza, vai ser uma das melhores. Mas é isso. Muito obrigado, Hirashi Kun, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Samuel, que me pergunta. O que você acha que aconteceu com o Free, já que ele sumiu? Você acha que ele foi treinar? Eu acho que ele sempre treinou. Ele está treinando e vai sempre continuar treinando. Porque ele é o Free de la Roya, né, mano? Sempre que iam atrás dele, o Free tava lá treinando. Não é à toa que ele já foi o melhor disparado do mundo. Ele também já, ele ainda é, né? Um dos melhores do mundo. Então, isso é graças ao seu treino, né? E, claro, genialidade também. Então, sim, eu acho que ele está treinando até hoje. Mas é isso. Muito obrigado, Samuel, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Miele Martins, que me pergunta. LP fala o top 3 dos seus personagens preferidos e, entre eles, qual o mais forte? E, LP, você já pensou em criar um Beyblade? Se sim, qual seria o nome dele? Bom, mano, eu, nas perguntas passadas, eu já falei os meus top preferidos de cada temporada, né? Mas, vamos lá, eu vou falar aqui, entre eles, qual os mais fortes? Na primeira temporada, não tem como, né? O top 3 mais fortes é o Valt, o Shu e o Lui. A estratégia é que define a batalha. Pode ser que os 3 estivessem no mesmo nível. E eu acredito que os 3 estavam no mesmo nível. Na segunda temporada, os mais fortes, pra mim, são o Shu e o Free. Tá, eu coloco o Valt também, mas eu acho que o Valt teve muito aquilo de protagonismo, né? Então, ele ficou muito forte no final da temporada, do nada. Simplesmente, do nada, ele ficou muito forte. E eu acredito que isso tem a ver com o protagonismo dele. Então, como os 2 mais fortes, de fato, eu coloco ali, no mesmo nível, Free de la Roya e o olho, Escarlate e o Shu Kurenai. Mas, na terceira temporada, eu coloco o Eiger, o Fi e o Valt, né? O Fi também se perdeu por conta de protagonismo. Na quarta temporada, eu coloco o Delta como um dos mais fortes. E, claro, o Dante também. Na quinta temporada, eu coloco... Mano, na quinta temporada, eu coloco o Geral no mesmo nível, tá? Lui, Free, Shu e Valt. Pra mim, Geral tá no mesmo nível ali. Depende muito da estratégia que tá sendo utilizada na batalha pra decidir quem vai vencer. E na sexta temporada, é bem difícil também, tá? Eu acho que o Valt e a Oi é o mais forte na sexta temporada. E vamos ver na sétima, né? Quando lançar. E se eu já pensei em criar um Beyblade, mano, não. Porque eu não tenho muita criatividade pra isso. Então, eu não vou dizer que eu já pensei, porque eu não pensei. Então, eu nem pensei em nome também. Mas, manda um salve pro Heitor. Então, um salve pro Heitor. Beleza? Mas é isso. Muito obrigado, Miele Martins, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do ForteJr010, que me pergunta... LP, será que o Orochikiba vai voltar? Bom, eu acho que você quis dizer, né? Orochijimba. E, mano, infelizmente, na minha opinião, eu acho que não. Né? Porque se eles forem trazer personagens, eles vão trazer personagens mais marcantes e que tiveram um poder maior na história, tá? Historicamente falando, sobre a história. Beleza? Então, se for voltar, vai voltar um Zeki, né? Que teve muita influência. Vai voltar um Daiko, um Chefão. Pessoas, assim, que tiveram mais... Mais história, né? O Orochi até foi bem presente na primeira temporada. Só que eu realmente acho muito difícil. Porque eles estão tentando trazer pessoas da primeira temporada, da terceira, como a gente viu, né? Até da segunda também. Então, eu acho difícil ter espaço pro Orochijimba aparecer. Mas seria muito legal, né? Se ele aparecesse só pra, tipo, sei lá, assistindo um torneio que vai rolar na temporada. Não sei. Seria legal, tipo, no final, assim, na arquibancada, a gente ver vários Bladers que a gente conhecia. Eu acho que isso bateria uma nostalgia na gente. E a gente ver que geral tá ali, né? Eu acho que isso seria muito incrível. Mas comentem aí o que vocês acham também. Gostariam disso? Mas é isso, mano. Muito obrigado, ForteJunior 010. E se sua pergunta não foi respondida nesse vídeo, fica tranquilo que nos próximos vídeos ela será. E, mano, caso queira assistir o vídeo onde eu te falo tudo o que sabemos sobre a nova temporada até o momento, aperte no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu te mostro as melhores mitagens de Beyblade Burst. Caso queira assistir, aperte no card que está aparecendo. Agora, mas dito isso, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E e aí Legenda Adriana Zanotto